Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Engenheiro Jorge Camões, meus cumprimentos, Srs. Administradores. Eu queria reportar-me três dossiers já aqui abordados, a saber, os asfalteiros do Atlântida e os patrulhões, e a ser muito conciso das perguntas, queria fazer. Começaria pelo caso dos asfalteiros. Eu gostaria de procurar reconstituir este processo com algum pormenor. Ora bem, referiram que houve dificuldades, houve constrangimentos após o início do contrato, que houve constrangimentos relacionados designadamente com o regime de contratação pública, que criou dificuldades ao arranque do processo. A minha questão é se esses constrangimentos foram reportados à tutela política, dado que se tratava de um contrato feito entre dois Estados, em que o próprio nome do Estado português estava envolvido, se reportaram esses constrangimentos e a necessidade de, politicamente, haver, designadamente, iniciativas, nem que fossem legislativas, por forma a que esses constrangimentos pudessem ser arredados e o processo avançar à velocidade a que seria normal. Mas a minha pergunta é esta. Não foi dito na altura, quando o Governo chegou aí, com a grande notícia de que havia um contrato, não foi dito, olha que, sobre isto, olha que com estas regras nós não cumprimos. Isso não foi dito. Mas não foi tomada nenhuma medida em consequência desses alertas. Há pouco referiu-se a responsabilidades da Caixa de Autopósitos, na, eu diria, na asfixia financeira do avanço desse projeto. Não pode concretizar um pouco mais em que é que isso traduziu? Sr. Deputado. Eu pergunto porque se trata do Banco Público. Eu não vou particularizar. Foram todos. Só que precisasse, qual foi o facto que disputou essa dificuldade por parte da banca? Foi a decisão de alterar a situação da empresa? De decidir a concessão? Eu... Há pouco da intervenção, mas pareceu-me que é isso. Que o facto que desencadeou a crise financeira, que terá sido o anúncio de que a empresa era para concessionar. Sr. Deputado. Percebi bem? O deputado que todos sabemos, a banca foi quem menos se pôde queixar das soluções que foram encontradas no quadro do Morango Quatroica, como se sabe. Mas, portanto, aqui eu coloco a seguinte questão. Se não tivesse sido anunciada a decisão política de concessionar os taleres navais, podemos dizer que o contrato prosseguiria, a execução do contrato dos asfalteiros prosseguiria se não tivesse sido anunciada essa decisão? Sem contratação pública valeria a pena arriscar. A conclusão a que me conduz é que, no fundo, o Estado português assumiu um contrato com a Venezuela, não criando o mínimo de condições nem financeiras nem legais para que esse contrato fosse execuível por parte da empresa. é a conclusão a que me... Eu devo... O aceno não fica nas atas, mas devo presumir assentimento da sua parte para o que acabei de concluir. Sr. Presidente, eu vou registrar a ata que o aceno foi afirmativo, e, portanto, porque isto depois não fica... Só fica registrado visualmente, mas não fica registrado... O Sr. Deputado, tenho à vontade para poder registrar o aceno. Eu não pedi que seja registrado nada. Mas eu acho que, de facto, como diz o Dr. Serra, que sim, que o contrato sem contratação pública, e, talvez, libertar, é de fazer. O contrato é para executar. Até porque o Estado, até porque a PDVSA, tem confiança técnica no estaleiro. Ora bem, reportando-me agora à situação em que estamos, portanto, foi-nos dito que o contrato, devido por boa vontade da empresa venezuelana, o contrato foi transferido para uma empresa do Grupo Empordef, e que essa empresa vai tratar de obter as subcontratações que sejam necessárias para executar, para que o contrato seja executado. Foi-nos dito também que, da parte da empresa venezuelana, o preço está fixado. Ora bem, mas quem é que vai fixar o preço das subconcessões, ou das subcontratações? Ou seja, havendo um prejuízo, quem é que vai ter, dado que não será a empresa venezuelana a suportá-lo, quem é que terá de suportar o prejuízo decorrente das futuras subcontratações? Essa perspectiva positiva pressupõe que seja a Marti Fer a fazer uma das empreitadas em Viana. Sr. Deputado, não pressupõe nada. Nós não pressupomos nada. Mas há pouco referiu que havia uma aposta forte, que era praticamente inevitável, que uma parte fundamental tivesse a ser feita em Portugal. Mas eu pergunto, se não for a Marti Fer, em Viana, a fazer a execução de parte substancial da obra em Portugal, quem é que estará em condições de o fazer? Sr. Deputado. Ora, muito bem. E se o contrato não se executar, qual é a responsabilidade contratual que o Estado português assume? Mas tem uma estimativa dessas consequências que nos possa dar? Essa responsabilidade terá de ser assumida, se esperemos que não. Por quem? O Estado português, em Pordeve, qual é a entidade que assumirá essa responsabilidade contratual? Em primeira linha, é o estaleiro na Valdeirão do Castelo, que é quem tem o contrato assinado. E depois... Mas se o estaleiro já... Enquanto o contrato estiver titulado pelo estaleiro na Valdeirão do Castelo, é o estaleiro na Valdeirão do Castelo. Mas se os estaleiros na Valdeirão do Castelo não estiverem em condições financeiras de honrar esses compromissos, alguém será acionado. Presumo que seja... O acionista. O acionista. Na primeira linha será o acionista. Esperemos que haja da parte do Estado da Venezuela uma vontade que não houve da parte do Vendo Regional dos Açores no que se referiu à Atlântida, porque se houver a mesmo grau de intransigência estamos de facto desgraçados. E eu passaria para a Atlântida, não vou perder muito tempo, ou não vou ganhar muito tempo, porque nós estamos aqui a perder tempo, mas porque quando o engenheiro Jorge Camões nos disse que teria litigado, creio que isso já diz alguma coisa. Mas de qualquer forma, se for possível, ainda obtemos alguns elementos sobre isso, que se for do vosso conhecimento, era importante. Já foi dito aqui, em interiores audiências, que houve alterações ao projeto que terão sido a responsabilidade do próprio cliente. Estarão em condições de nos confirmar isso? O que é mais perturbador neste processo é que o Tribunal Arbitral não chegou a ter decidido nada, porque foi constituído um Tribunal Arbitral ao qual foi apresentado um acordo entre as partes no qual os taleiros navais aceitaram todos os prejuízos que lhes foram impostos. Há explicação para isto? O Tribunal nem sequer foi chamado a decidir, o Tribunal limitou-se a homologar um acordo prévio. Portanto, os taleiros acordaram tudo antes do Tribunal. O último dossiê sobre o qual queria ainda fazer algumas perguntas é sobre os patrulhões. A primeira pergunta é a seguinte. Os atrasos e o aumento de custos da construção do primeiro navio, que foi o mais complexo, foram inteiramente imputáveis aos taleiros navais? Ou houve também, da parte da Marinha, o pedido de alterações que levaram a que demorasse mais e a que os custos aumentassem? E o Sr. Deputado... E eram, já agora lembrem-me, na sua totalidade, quantos navios estavam previstos? Ou seja, 8, 10, creio que era um... Asegurados, havia contratos para os dois que estavam a finalizar a construção, havia para os dois NCPs que não tinham sido iniciados a construção, e havia para 5 lanchas de fiscalização costeira. No que toca às lanchas de fiscalização costeira, havia a opção que tinha que ser acionada pelo que o cliente, se o desejasse, de mais 3. Ou seja, na sua máxima extensão, o contrato permitia, se o cliente estava, o desejasse, passar de 5 para 8. Mas eu pergunto, se esse atraso foi inteiramente imputável aos taleiros? E pergunto isto porque eu... Se foi inteiramente imputável aos taleiros? Se não foi também imputável à Marinha? Porque eu lembro-me de ter feito uma visita, precisamente, à construção... Os imputáveis aos taleiros, e de me terem dito, bem, mas isto foi feito assim, mas agora vai ter que ser desfeito e voltado a fazer, porque a Marinha veio cá e achou que não era assim, era de outra maneira. Ah, muito bem. Muito bem. Vou mudar de... São os taleiros... De registro. O único responsável por isso? Ou não houve uma responsabilidade partilhada nesse atraso, e nesse aumento de custos? Não é. Esclareceu-me uma parte muito importante. Porque, portanto, por isto, nós lembramos-nos que, na altura, há uns anos atrás, foi considerado, aliás, um enorme fugitório, justificado, aliás, quando foi feita a encomenda dos navios de patrulha à Vila do Castelo, o atual vice-prime-ministro, que na altura era o ministro da Defesa, fez uma enorme publicitação dessa decisão como um grande desígnio nacional, justificadamente, porque os taleiros navais de Vila não iriam, naturalmente, com a construção dos navios de patrulha, ganharam o MBS com isso. Disse-me agora, e isso foi importante, que os taleiros também tiveram o que aprender. E daí, também lhes foi dito aqui por anteriores administradores, que foi assumido que a construção do primeiro navio teria mais custos para os taleiros, mas que depois, os taleiros ficariam capacitados, inclusive, para fazer, para continuar a encomenda, que era suposto que o Estado português honraria, mas também para construir navios de patrulha para outros países. Pergunto-me se havia indicações, já foi referido, que, desigualmente, Angola ou Brasil estariam interessados em poder vir a adquirir navios como este, que são reconhecidamente de grande qualidade. Nós sabemos isso, inclusive, ainda há poucos dias, a Comissão de Defesa desta Assembleia visitou, creio que, o Viana do Castelo, ficou muito bem impressionada, as referências são as melhores, mas a minha questão é se não haveria a perspectiva de que outros países pudessem estar interessados em adquirir ao Estado português, neste caso, aos taleiros navais de Viana, navios desse. Mas quem é que está agora em condições, uma vez que já não há empresa, seja na Viana do Castelo, quem é que está em condições de fazer esses navios em Portugal? De fazer? De fazer em Portugal, se houver uma encomenda de navios de patrulha oceânicos semelhantes aos que haviam a do Castelo. De ir de fazer ou de gerir o contrato de fazer? Eu pergunto, em Portugal, quem é que está em condições? Exatamente. Porque o projeto creio que pertence ao Estado português. Exatamente. Eu pergunto, quem é que, em Portugal, qual é a empresa que está em condições de executar a encomenda? Bem, nós temos que separar o cargo da plataforma, não é? E depois a Assembleia. Pode separar o que quiser. Eu gostava de saber quem é que em Portugal está em condições, porque os taleiros estavam em condições, como sabemos. Não havendo estaleiros, quem está? Essa é a minha questão. Os tempos que eu vi que os taleiros navais de Viana fizeram um grande esforço para passar o cabo das tormentas, passar o cabo das tormentas e à vista da Índia, naufragaram. Pois, eu diria, o que eu lhe posso dizer é exatamente isso. Quer dizer, é que, quanto mais não fosse, inevitavelmente, se Portugal quiser continuar a ter marinha de guerra, como presumo que queira, é inevitável que a frota tenha de ser renovada e a construção de novos patrulhões é uma inevitabilidade. Infelizmente, poderá não ser em Portugal e far-se-á um dia a história dos prejuízos que estas decisões causaram ao Estado português. Eu já atrapassei o meu tempo. Muito obrigado.